Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui para mais um react no canal Antes de tudo eu peço a vocês aí na humildade que deixem aquele like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que saia aqui no canal, tá ligado família? Hoje vou estar reagindo mais uma batalha, antes de eu falar qual é essa batalha se você quiser fortalecer o canal de alguma forma, o pique do canal está logo aí acima PARecords39.com, qualquer valor é bem-vindo, desde que vocês venham do seu coração, tá ligado família? E antes de começar esse react, só com aquela vinheta do PA Hoje estamos aqui para esse react dessa batalha, o Gabo 013 vs Bauer, semifinal da BDP, edição 95, bate e volta, moda e desafio Vamos ver qual é a realidade, rolou muita treta sobre essa batalha, muita discussão dos dois MCs no grupo da batalha da Pracinha Estou explorando aqui, desculpa aí, acho que achavam que me desafia também para uma batalha E no caso aí, o Bauer falou que amassou o Gabo, tá ligado? E o Gabo falou que o Bauer empilorou para ir para a final Vamos ver qual é que é dessa batalha, quem ganhou realmente Não sou dono da verdade, mas vou dar meu ponto de vista, tá ligado? E é isso, tá ligado família? No mais, vamos acompanhar E deixa nos comentários quem você acha que ganhou essa batalha no final do vídeo aí, tá ligado? Você coloca o seu comentário Vamos juntos reagir a essa batalha Seus bandidos, seus pães me tirando de pato Não quero Moncler Negos só quero te, anda de nove com os pá Sabe comigo eu não tenho desgane, cê sabe não passa nada De noite eu só escuto latidos dos mano que fala que é brabo mas nunca que aguenta Tá quase acabando já O Gabo começa certo, primeiro round Só que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sem dúvida, opção Só que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Matar ele caralho Matar ele caralho Matar ele caralho Na pracinha caralho Na pracinha caralho Pum 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 É a pracinha caralho Por isso vou fazer minha mina sempre na paz Sabe que agora você que é o MC Power Na minha frente agora você vai só pra trás Então como é que eu chego fazendo isso aqui Muito mais calmo, cê sabe fazendo o que Olha não é meu mano que eu vim pra te ensinar Te ensinar, claro, um animar e também ser relicido Ô mano, quando cê fizer um ataque decente eu te respondo Então fica esperto Você não tá lançando porra nenhuma Tá falando blá 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 Eu sou MC Então pôs meu irmão Fá com um ataque de verdade Vamos lançar essa batalha de sangue E não batalha de cristal e de bosta Batalha de bosta que eu faço de provocação E você trabalha é no busão Então eu não vou fazer essa desfia de coração Então ataque que eu faço de informação Não trabalha no busão, trabalha na ABC Acabei de chegar lá depois de encolar na rima pra proceder Então fica esperto Que eu cheguei no trabalho e agora te esculacho Depois que eu trabalho e pego minha graninha Pega essa graninha lá no ABC Mas no cristal ele tá faltando é com D Então cê tá ligado mano, cê não vai me entender Porque eu sou muito mais avançado do que você Não entendi nada Vacilão, não vou te entender porque você é burro mesmo Então fica esperto Que eu tô te esculachando O bala é gastação, chule, se você não aguenta o problema é seu O problema é seu, eu sou burro, vacilão Pois é, conto de fadas ou ficção Não importa qual seja, o seu final vai ser a morte então Fica esperto, porque você não tá rimando nada Agora eu tô te esculachando Agora eu tô tacando, tapa na sua cara Em questão de construção de rima Um tapa na cara Foi uma que ele encaixou bem a plateia mexido com ele Então eu acho que esse primeiro round vai ser 1x0 Bauer Tá ligado? E também acho que é cabível também Porque como o Gargo não atacou tanto Ele deixou o jogo mais pro Bauer que respondia E na última ele conseguiu responder E a batalha tava no nível morno Ninguém passando na frente de ninguém E essa última do Bauer arrancou mais grito Então eu acho que vai dar Bauer O que é? O que é? O que é? O que é? Sem final certo Mano o Gargo iniciou Que acho que ele fez para eu Passar um barulho O que é? O que é? Claro que eu mando Bauer Passar um barulho O que é? Só pra conferir Bauer O que é? O que é? 1x0 Bauer certo Bauer volta 1x0 Bauer, viu? Faz aposto Olha o frete Mata esse cara no treme Mata esse cara no treme Por quê? Faz aposto Olha o frete Mata esse cara no treme Mata esse cara no treme Mata esse cara no treme Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho 1x3 1x3 1x2 1x3 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 Começa a batalha falando desse cara Olha ele gente É muito fofinho As bochechas é rosada Isso aí é meu parceiro Você tá parecendo um bichinho de pelúcia Pra remar aqui O bichinho de pelúcia Já perdeu o primeiro round Vai perder o segundo Tá sentindo esse cheiro? 1x2 2x0 E mais em três Mata esse cara no treme Eu faço compromisso Cê sabe mano que eu causo seu suicídio Falou até de morte Por isso é sem cinismo Espero que a morte no final Ainda me contem vivo Então eu faço tudo o que eu posso Bojecha é rosada Mas cê sabe que é negócios Então cê sabe mano que aqui é sem mistério Tipo Thor Story E hoje eu vou brincando com esse brinquedo. Tipo, tal história, você é só um desenho animado. Tipo, tal história, você não tá constrano em nada. Então fica esperto, bochecha rosada. Porque eu tô te atacando. Eu tô te destruindo realmente. De suicídio eu posso falar, porque eu já tentei. Animado, mas não tem informação. Ou se é humorista e show de animação. Ô palhaço, o que você tá fazendo na roda de improvisação? Pega sua mochila e sobe pra dentro do buzão. Primeiramente eu não vou subir de buzão, eu vou subir a pé. Então fica esperto, meu parceiro, que eu tô desculachando. Eu não faço rimar nada. Eu vou fazendo a galera rir e gritar. Mais do que você com as suas intimidades. Não, velho. Na hora que o Gago mandou assim. Pega suas coisas e volta pra casa de buzão. Eu ia falar assim. Eu volto de buzão, mas eu sempre sobrevivo. Eu volto de buzão porque meu corre é coletivo. Tipo, mano. MC, assistam batalhas e pensam qual rima que você mandaria em um ataque vindo pra você, tá ligado? Pelo menos nessa do buzão ele poderia mandar uma parada com um coletivo. Porque o buzão é um coletivo, um ônibus coletivo, tá ligado? Que vai várias pessoas dentro do ônibus. Entendeu? É uma visão doida. Se o Bauer presta atenção nessas pequenas coisas, ele consegue desferir respostas ou ataques até muito mais contundentes que vai de frente do peito do Gago pra ele ter que usar a criatividade E a gente responde também. Improvisada. A pé, mas só que vai perdendo frio. Hoje cê não vai a pé porque seu lugar cê faz um e é ali. No cemitério humano cê sabe cê vai perder. No que tarde agora mano eu vi pra te bater. Cê vem pra me bater com decorada, vai morrer ali? Um monte de gente já mandou essa herói porra na batalha. Vê se para de mandar decorada e faz improvisada. Porque essa aí tá gravada na seletiva, seu palhaço. Barulho pro segundo, Rande. Primeira vez é a final, gente. Teve final, né rapaziada? Primeira vez é a final, primeira vez é a final. O Bal é começou certo, quem acha que ele foi superior, mão pra cima e barulho. Quem acha que deu meu mano do Gago, mão pra cima e barulho. Pode conferir. O Bal é muito esperto, mano. O Bal é muito esperto, mano. Não, só pra quem gostou mais da seletiva de Bal é certo, rapaziada. Vou tá comportando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mão pra quem gostou mais da seletiva de Gago, certo? Um, dois, três. Deu Gago, certo? Caralho, galera. Terceiro round. Eu achei cabido o terceiro round. Ficou muito igual a batalha, tá ligado? Ficou muito igual. Ninguém passou na frente, né? Tem um que vem pra contar histórias, outros lancem pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O fim da sua história só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. É pra cima, caralho. É pra cima, caralho. Uou, 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 uou. E o bem vai contar histórias, outros passam a acontecer. Mal é diferente, ele vem porque não tem o que fazer. Eu já vi triste de você. Por isso no freestyle agora eu vim pra te entender. Fazer você compreender. Isso aqui é muita arte. Você não faz sua parte. Por isso vai pro inferno. Mas inferno é a terra que age a gente atendendo. Por isso que agora no freestyle você já tá derretendo. Você tem que falar no que eu não tenho nada pra fazer. Então você também não tem nada pra fazer. Porque igual a você eu sou pai. Então fica esperto. Porque eu tenho filhos lá em casa pra criar. Tenho muita coisa pra fazer. E mesmo assim eu tô aqui na roda aqui, mano. Então eu tô no proceder. Pode crer, meu parceiro. Não importa quem achar ruim. Paul vai estar sempre rimando a batalha. Batalha, mas você não vai além. Graças a Deus tá querendo. Parabéns. Tem que fazer isso melhor. Mas eu vou fazer no que você tá só. Pra fazer freestyle agora de você eu tenho dó. Pode ter dó, o problema é seu. Seu freestyle consta nada. Aqui eu tô te amassando. Até agora só tá tomando porrada. Então fica esperto, meu parceiro. Que você vai ser perdido. Mas você não tá aguentando. É municipal, hein? Tudo feito. Praga é conteúdo. Consta nada. Mas eu virei nada assim. Tornar é tudo. Então agora eu trago isso no meu assunto. Fazer freestyle agora. Oi, municipal. Eu te presumo. Você me presume. Você me presume. Eu não entendi porra nenhuma do que você falou. E ninguém gritou. Então foda-se, meu irmão. Sua rima não tem nem nada a ver. Você tá rimando demais porque tá com medo de perder. Medo de perder. Eu não tô com a correnta. Ninguém gritou. Nem você é legal ou analfabeto. Então você tá ligado. É melhor você ficar esperto. Porque rima vai ganhar de rima. E a sua pra mim tá no deserto. Mesmo se eu fosse analfabeto. Ainda demais é melhor que você. Então fica esperto, meu parceiro. Você tá perdendo pro analfabeto. E aí? O que vai fazer? Vai falar o seu freestyle de rima é ver se... Barulho pro terceiro, Raul Dê. Uou! Vamos lá pra dar dia. Semifinal, certo? A penúltima, hein? Barulho pro terceiro, Raul Dê. Uou! Meu mano, o Gago, a minha direita, iniciou. Certo? Quem acha que ele foi merecedor de ir pra final? Mão pra cima e barulho. Uou! Quem acha que deu meu mano, o Bowie. Mão pra cima e barulho. Uou! Só pra conferir. Bowie. Uou! Gabo. Uou! Uou! Eu ia, Gabo. Primeira vez, Gabo. Boa, Gabo. Meu mano, o Gabo iniciou. Mão só pra quem gostou mandar a cima de Gabo. Certo? Eu vi que tá com a batalha também. Da hora. Certo? Mão pra quem gostou mandar a cima de Bowie. Não vai dar não. Bowie final, certo? Aaaaaaah! Visão, vou passar a visão aqui, família. Eu acho que foi, é... Tipo assim, o Bowie passou pra final, tá ligado? Mas pra mim a batalha, os três rounds foram no mesmo nível, mano. Pra mim o Bowie passou por... Por... Carisma. E por querer passar também, tá ligado? Tipo assim, eu acho que ia da hora uma vitória do mano. De... O fã da primeira vitória dele em batalha, tá ligado? É da hora de incentivar o mano e o mano prosseguir, tá ligado? Ele tava querendo isso toda hora. Não, eu quero ir pra final, o papo deixa eu ir pra final. Isso seja da hora, tá ligado? Mas o que eu indico pro Bowie, mano. É começar a treinar mais. E fazer as batalhas dele sair do zero a zero, tá ligado? Porque tipo assim, a gente pensa que batalha, né? Elas podem ser decididas num todo. Round, batalha, rimarrinha. Ou ela pode ser decidida numa rima só no final. E às vezes você fica esperando uma rima só de um do outro pra tentar decidir. É terço, porque aí se não vier a rima. Igual no caso aí, pra mim no terceiro round não veio rima nenhuma impactante nos dois lados. Porque a batalha ficou, tipo assim, no mesmo parelho. E aí no Bowie tem puxado esse carisma de querer passar, tá ligado? Eu peguei que a paté abraçou esse carisma dele. E ele foi pra final. Mas eu creio que tipo assim, o MC tem que tomar o destino dele na batalha. Se ele vai querer ganhar, se ele vai entrar num jogo tipo assim, que vai saber jogar ali. Ou se ele não vai querer jogar, vai querer deixar o jogo um burro, tá ligado? Eu creio também que quando o outro MC ataca, gera a resposta pro outro MC. Mas não deixe seu destino na mão do 0x0 não e julgar pra plateia. Porque eles vão escolher quem tiver mais carisma, quem tiver isso, tá ligado? A batalha pra mim foi nivelada por baixo. Mas foi parabéns pro Bowie ter passado aí, tá ligado? Pelo carisma dele. Que é um esquisito que conta em batalha também, né? Quando se fica tudo igual. Quem tem mais carisma, tem mais chamatividade com a plateia, acaba passando, tá ligado? Mas não se tornam reféns disso. É isso aí família, tamo junto. Do Pé, Ana, a voz é nóis. Isso aqui só foi uma reação. E uma análise dando minhas visões, meus conceitos, tá ligado? Sobre rap, sobre hip hop e sobre batalha de rima. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí. E confere os últimos lançamentos aí, tá ligado? Acima da média, o produto do Love Beats, feed juntamente com o Mano Pé e Traga. Tamo junto. Deus é o que há em nossas vidas. Então é nóis.